Agora uma música especial para o casal Você! Para os casais, né? Os casais! E as velas? Olha, os velas estão se juntando Cadê a vela? Cadê a vela? A porquinha A procura da vela Nossa, meu! Eu vou morrer Você reflete sobre o brilho dos meus olhos E a nossa verdade sobre o brilho dos nossos sorrisos Você reflete sobre o brilho dos meus pensamentos Enquanto meus pensamentos trilham sobre as minhas ideias geniais Enquanto pensa que cansei Eu quero muito mais Porque enquanto eu te dei Eu sinto muita paz Todo dia Eu tento te falar Enquanto muito tem O quanto mais eu quero Só você não percebe O quanto eu amo você Só quero você Só quero você Que eu amo você Só quero você Você reflete sobre o brilho dos meus olhos E a nossa verdade sobre o brilho dos nossos sorrisos E a nossa verdade sobre o brilho dos nossos sorrisos Você reflete sobre o brilho dos meus pensamentos Enquanto meus pensamentos trilham sobre as minhas ideias geniais Enquanto pensa que cansei Enquanto pensa que cansei Eu quero muito mais Porque enquanto te dei Eu sinto muita paz Todo dia Eu tento te falar Enquanto muito tem O quanto mais eu quero Só você não percebe O quanto eu amo você Só quero você Você Eu amo você Eu amo você Eu só quero você Todo tempo é curto Todo tempo é curto Mas ainda temos muita estrada O quadro que pintamos juntos Relata um amor de graça Caminhando juntos Escrevendo as mais belas parábolas Parágrafos e fãs nunca serão suficientes Pra dizer completamente o quanto Eu amo você Só quero você Eu amo você Só quero você Que a gente ama vocês Aplausos Aplausos Aplausos